2 pacatos 1 e 2 embre 1 e 3 embre 1 e 3 embre 2 embre 3 embre 3 embre 4 embre 4 embre Mas ele ta sem flash agora né Se a equipe destruiu o inimigo de boa Se a torre foi destruída 1 e 4 embre 1 e 4 embre 1 e 4 embre 1 e 5 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 embre